E agora, a cada logotipo que você selecionar, você conclui uma tarefa e já pode sacar via Paypal. Seguinte família, vamos direto pra tela do meu computador. Como é que vai funcionar? A plataforma paga semanal, tá? E ela paga via Paypal ou Bitcoin. Eu recomendo que se você é iniciante, você receba por Paypal, porque Paypal você saca e já pode fazer Pix pra onde você quiser, direto, sem nenhuma burocracia. Bom, eu não me apresentei, meu nome é Rubinho. Se você é novo aqui, deixa seu joinha pra que o YouTube continue te recomendando esse tipo de vídeo. Dentro dessa plataforma, tem várias formas de vocês ganhar dinheiro. Só que alguma delas vai fazer você simplesmente ficar perdendo tempo, tá? Você não vai ganhar muito. Então, presta atenção, pois eu destrinchei a plataforma e agora eu vou te mostrar quais são as melhores formas de você ganhar dinheiro dentro dela. Antes de você pensar que essa é só mais uma plataformazinha, Essa plataforma tá disponível em mais de 200 países, ela tem mais de 1 milhão de usuários e tem mais de 2 milhões de ganhos. Aqui temos alguns depoimentos da Argentina, México, Filipina, Paquistão, Venezuela, Índia. E nessa plataforma, pra você criar conta, você precisa só do seu nome, o e-mail e o seu perfil do Facebook. Essa plataforma tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS, então você pode ganhar dinheiro com o seu celular também. E dentro dessa plataforma, gente, cada trabalho que você vai fazer tem uma espécie de um teste. Você faz o teste pra ver se você está apto a fazer essa tarefa. Então, é muito sério. Primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui no botão Cadastre-se. Aqui você vai preencher um cadastro bastante simples. Você vai colocar aqui como YouTube, né, que você conheceu a plataforma pelo YouTube. Marca essa opção, é importante. E marca que você tem mais de 18 anos, é importante também. Agora, caso você não queira preencher todo aquele cadastro, você pode clicar aqui em Continuar com o Facebook. Assim que você entrar na plataforma, você precisa fazer a sua assinatura utilizando o mouse ou utilizando o seu dedo, no caso do celular. Basta você fazer aqui, ó, ó, muito simples. Pronto, ficou linda essa assinatura. Clique em Atualizar. O importante é que foi você que fez e futuramente, se caso pedir sua assinatura, você vai saber replicar isso. Clique em Atualização. Pronto, a assinatura feita. Aqui você vai preencher algumas dessas informações. Fica tranquilo, pois a plataforma é 100% segura. Você preencheu esses dados anteriores, você já pode clicar aqui no botão Trabalhos. Então vai aparecer todos esses trabalhos pra vocês. E é agora onde mora todo o segredo. Não vai simplesmente preenchendo. E agora vem uma parte que eu julgo mais importante, onde eu vou mostrar pra vocês quais trabalhos realmente dá mais dinheiro. Quais trabalhos que vocês não vão ficar perdidos, ali de ficar tentando, tentando e nunca dá certo, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer pra ser qualificado, pra poder ganhar dinheiro de verdade. Então presta muito atenção nessa etapa da Agora Pra Frente, como se fosse um curso. Pra você levar pra sua vida, pra você ganhar dinheiro todos os dias ou todos os meses utilizando esta plataforma. Aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer um teste. Nenhum desses trabalhos ainda está disponível pra você. Primeira coisa, a gente vai escolher um trabalho. Eu julgo muito importante que vocês não vá direto ao maior trabalho. E eu vou explicar logo a seguir o porquê. Vamos escolher esse de 3 dólares. Mas antes eu quero fazer algumas contas pra vocês. Tá vendo aqui que é 3 dólares por mil segundos. Então a gente coloca aqui. Mil segundos dividido por 60. Vai dar 16 minutos. Ou seja, esses 3 dólares vocês podem ganhar ele dentro de 16 segundos. 3 dólares vezes 5 reais e 20, que é a cotação hoje, vai dar 15 reais. Então resumindo, é possível você ganhar 1 real por minuto. Imagina uma hora você ganhar 60 reais. Então presta atenção. Gaste um pouquinho do seu tempo pra que você realmente consiga ganhar esse dinheiro. Eu peço pra você, se você estiver gostando desse vídeo, deixa seu joinha e comenta aqui embaixo sua cidade. Eu vou ficar muito feliz de saber até onde esse vídeo chegou. Clicou, vai aparecer essa parte. Então você vai clicar em começar o teste. Esteja preparado pra poder começar o teste e leia todas as etapas. Nesta tarefa você deveria ter um desenho, uma caixa delimitadora ao redor de cada logotipo. Esse é o primeiro trabalho e vocês tem que prestar muita atenção no que eu vou falar pra vocês. Vocês não vão selecionar toda essa área. Vocês vão selecionar apenas o que foi pedido, ó. Aqui tá falando a quantidade de caixa, quantas tarefas. Essa é a primeira tarefa e a gente precisa acertar pelo menos 20 tarefas de 24. Então a gente vai selecionar apenas o logotipo, tá? Se vocês errou, vem aqui, eu clico neste botão redefinir. Vem aqui, tá vendo? Seleciona bem bonitinho, olha só. Organiza bem bonitinho, faz bem certinho. Por quê? Porque uma empresa, né, contratou o site Hive Micro pra fazer esse trabalho. E a gente, o Hive Micro pagou pra gente fazer o trabalho. A gente faz o trabalho. Então a gente tem que caprichar pra gente cada dia ir evoluindo mais e o site disponibilizar outros serviços mais rentáveis pra gente. Então, selecionamos aqui, ó, é o logotipo, né, bem bonitinho, aproxima, não tenha pressa, pois a gente tá fazendo um teste. Então, próximo. Agora apareceu a notificação. Você não pode fazer a alteração depois de clicar em próximo. Tem certeza que dá certo? Você tem certeza? Então, clica no botão continuar. Vamos ver se a gente acertou? Pronto, correto, acertamos. Ah, selecionamos o logotipo, ok? Então, a resposta correta é mostrada na imagem. Então, perfeito. Vamos pra próxima. Agora vamos lá. A gente precisa selecionar um logotipo. Vamos selecionar o tênis? É isso? O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. É assim que a gente tem que fazer? Comenta aqui embaixo, sim ou não. Mas antes, gente, recadinho rápido pra você, família, que tá precisando realmente ganhar um pix, que tá passando por alguma dificuldade. Comenta aqui embaixo qualquer coisa relacionada a esse vídeo. Qualquer coisa mesmo, mas relacionada a esse vídeo, faz um comentário. E depois, em outro comentário, comenta. Eu quero participar do sorteio do pix, beleza? Todos os dias, seleciono duas pessoas e depois eu posto a prova de pagamento lá no meu Instagram. Pra você que comentou que era desse jeito, errou. Porque a tarefa que estão nos passando é pra gente selecionar apenas logotipos. Então, a gente tem que selecionar só logotipo, beleza? Então, próximo. Não pode fazer alteração. Olha lá. Vamos ver se a gente acertou. Perfeito! Próximo. Vamos pra próxima tarefa. Olha só que gigante aqui, tá vendo? Olha só. Vamos aqui. Aqui. Presta atenção em todo o passo a passo. Pra você realmente, depois, quando você for fazer, você consiga fazer de forma bastante simplificada, sem ter muita dor de cabeça. Ó. Essa tarefa requer que você desenhe quantos logos você conseguir até três. Então, vamos lá. A gente tem que selecionar três logos bem rapidinho. Tá vendo aqui? Vamos aqui. Tá. Tá. Prima. Segunda. Tá. Rapidinho. Vamos. Vamos aqui. Vamos. Pronto. Fizemos três caixas. Vamos clicar em avançar. E aqui tá perguntando se a gente tem certeza que é isso mesmo. Fiz a seleção. Eu julgo que é dessa forma. E você, o que você acha? É dessa forma ou não? Vamos clicar no botão confirmar. E vamos ver se é isso mesmo. Certo! Tá vendo? Então, continua assistindo, acompanhando esse vídeo, para que quando você for fazer o seu teste, você consiga fazer tudo certinho e consiga concluir. Ó. Agora, nessa tarefa, a gente precisa selecionar não apenas a escrita do logotipo, a gente precisa selecionar um todo, tá? No caso dessa coruja aqui, Rooters, a gente tem a primeira imagem, que é a original. Temos a segunda imagem mostrando que não é para selecionar apenas a escrita. E temos a terceira, onde mostra, que é para selecionar ela por completa. E aqui nós temos o primeiro teste, onde mostra o logotipo que a gente precisa selecionar. Pronto! Selecionamos o logotipo. Próximo. Confirmar. Beleza! Próximo. Vamos lá! Pronto! Vamos fazer perfeitinho, pois é o nosso trabalho que tá na reta. Vamos confirmar. Opa! Errei! Por que que eu errei? Por que que eu errei? Alguém pode me dizer, olha lá, eu acho que eu cortei um pedacinho. Então, vamos para o próximo, né? Tudo bem. Fazer o que? Erramos um. E aqui, vamos selecionar Playboy aqui, né? Todo. Lembra que não é para escolher só o desenho, é para escolher todo. Então, próximo. Vamos ver se tá certo. Perfeito! Continuando. Tente prever o tamanho inteiro do logotipo. Nossa! Esse vai ser difícil. Por exemplo, Rolex. Vamos lá fazer o teste. Olha lá, Rolex. Tá lá atrás, tá vendo? Então, a gente seleciona o Rolex todinho. Tá bem bonitinho. A gente tem que tentar prever onde tá o logotipo e fazer a seleção. Acho que tá bom assim. Vamos confirmar. Erramos? Tipo assim, tipo assim e não. Isso aqui, ó. Escrita não. Só o logotipo. A gente vai escolher selecionar só o logotipo. Esse é o logotipo da Google? É? Vocês acham que é? Tá certinho? É assim que se escreve? É assim que pinta? Eu acho que é assim. Então, perfeito. Acertamos? Pois bem. Vocês viram que é possível. Basta você se dedicar. Você faz a primeira vez. Não deu certo. Faz a segunda vez. E você vai conseguir passar pelo teste. Passou o teste. Basta você começar a fazer os trabalhos. E se você não tem um computador, você pode fazer tanto no Android quanto no iPhone. Não tem problema. E aqui, gente. Em classificação, a gente vê quanto que as pessoas estão ganhando. Olha só. Esse primeiro rapaz aqui, ele fez 22 dólares, o que vai dar vezes 5,20 vai dar 114 reais com 3.200 tarefas. Essas tarefas são cada quadradinho daquele que você seleciona, cada imagem daquela que você seleciona é considerado uma tarefa, tá bom? É muita tarefa? É. É fácil ganhar dinheiro? Não é fácil. Você vai ganhar dinheiro? Vai. E o aplicativo paga. Pois tem muitas provas de pagamento na internet, tem provas de pagamento dentro do aplicativo. Então, se dedica que você vai colocar uma grana no seu bolso, tá? Não é dinheiro fácil, é trabalho de verdade.